Temos trabalhado bastante na Mariana, que é um bocadinho flexível ali e o cavalo às vezes é assim, é reparador, reparador de olhar, não é? Quer olhar muito de alto e há uma tendência dela a montar um bocado, pronto, sempre assim, a mexer e a baixar. Temos trabalhado nisso, está melhor, o cavalo também tentado a ganhar massa muscular correta, assim, muito flexível, está a começar a ganhar um bocado tonos muscular. Tive boas lições este cavalo. O cavalo no início dava assim uma sensação de ser demasiado fácil, sabes? Mas agora já tenho visto o cavalo com mais... Ele é muito novo, não é? É, é grande, é novo. É muito novo. Já aqueceu? Ah, pode trabalhar. Então vá trabalhando, vá. Não afastar as mãos, não serra presunto, não é? Mesmo que demore um bocadinho mais, mais uma passada para pôr o cavalo onde quer, fique mais estável com as suas mãos. Ele tem, olhando assim, de repente parece um cavalo já mais velho, mas vê-se depois a andar, é um cavalo novo, está ainda a ganhar força, a ganhar. Vai. Vai. Isso. E vai andando um bocadinho mais, a pouco e pouco vai pedindo, vai esticando um bocadinho os seus limites e os limites do cavalo e experimentando. Não queira ficar sempre no bonitinho e... Pronto. Sem arriscar. Isso. Agora anda um bocadinho mais. Anda um bocadinho mais. Isso. Isso. As mãos à frente. Não quero é andar mais e puxar-lhe a cabeça para baixo. Senão depois ele, quando anda mais, perde o equilíbrio. Isso. Vai. Bora. Bora. Isso. Vai. Bora. Exatamente. Eu ia lhe dizer, vai lhe dando uns tocos com a vara de vez em quando, só levezinho. Não é punição, é um lembrar das pernas. Portanto, quando ele quer trapar demais... Quer dizer, ele subir à frente não é mau desde que não encolha. Quando ele encolhe, você tem que fletir um bocadinho com a rédea de dente. Não vá com a mão mexer o bridão para a esquerda e para a direita para lhe pôr o pescoço para baixo, porque ele continua apertado quando põe o pescoço para baixo, por essa maneira. Se pedir com a flexão a um lado e empurrar com as pernas, vai, pula outra vez na mão, mas longe, mais redondo, corretamente e não encolhido. Isso. Agora ande. Mantenha a mão esquerda e empurra. Mantenha. Não é puxar, é manter. Empurra. Empurra. A direita é que tem que abrir e fechar. Isso. A de dente quieta. Quieta. Isso. Pronto. Aí vai. Um bocadinho mais ainda, vá. Quieta com a mão de dente. Quieta com a mão de dente. Tem que resistir a essa tentação de vá para baixo mais um bocadinho. Vá para baixo mais um bocadinho. Porque depois acaba por andar sempre nisso com a reina de dente. É. Agora venha lá ao trote sentado algumas passadas. Vai. Agora. Hã? Isto foi uma coisa que andavas a trabalhar que é o vir neste trote assim um bocadinho. Mais para o lado do trote sentado. Não se... Não se... Sentava-se assim um bocadinho. Pronto. Olha, vou levar porrada e tal. A defender-se. E agora vai. Trote levantado outra vez. Não ficar muito tempo no trote sentado, mas vir muitas vezes ao trote sentado. Isso. E vamos. Sentar. Levantar a cabeça, não é? Ou... Toquezinho com a vara. Toquezinho com a vara. Toquezinho com a vara. Isso. Ou... Toquezinho com a vara. Isso. 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 E trote levantado. E mude-me mal. Não vai ficar muito correto. Está a construir a linha de cima. Está a estar. Está muito melhor. Quieta com a mão direita. Quieta com a mão direita. Faça o que quiser com a esquerda, mas a direita tem que só dar a medida. Dar a medida do cavalo. Mesmo quando está a usar a rede esquerda, se ele está a virar a cabeça para lá, é porque a direita não está a dar a medida, está a permitir que ele vá com a cabeça para lá. E mais trote. Vamos. Isso. Isso. Bora. Não me baixo. Não me baixo mais. Ele está bom. Ele está bom. Não é preciso baixar mais a cabeça. Isso. Bora. Agora vamos lá ao trote sentado outra vez. Agora para este lado está aí. Há a haver uma... Trote levantado outra vez. Está a haver uma coisa... A ver se você percebe aqui isto. Está a usar a rede de fora, mas a permitir que a cabeça ande para a esquerda. Então já não canaliza a energia do cavalo para onde quer. Já anda só o pescoço a virar para um lado e para o outro. Quando usa a rédea esquerda, a mão direita tem que estar no mesmo sítio, quieta. E as pernas a trabalhar para ele entrar nas rédeas. Mas o problema aqui é que ela sente que o cavalo faz-lhe força na rédea direita e quer fugir com a espada direita. Isso. Tem que manter no corredor, na linha que quer. Não quero empurrar demais se tiver resistência. Pense no agradável para si. Também. Percebe? Não é preciso ir só à procura. Ponha-o no equilíbrio. Primeiro fácil. Primeiro fácil. E depois descontraí-lo à frente. E quando ele estiver descontraído à frente e fácil para si à frente, então pode empurrar. Porque se empurra muito. Quando ele está a fazer força, ele ainda não tem ensino para perceber isso. Portanto, procurar primeiro descontraí-lo à frente. Isso. Devagarinho. Descontraí-lo. Isso. Monte-o para ter agradável. E depois quando está bem, então pode dizer. Ok, agora vou tentar avançar. Bem aqui. Isso. Agora peça outra vez para estar agradável. Só um bocadinho. Só um bocadinho de flexão. Devagarinho. Isso. Agora leveiro. Agora leveiro. Agora peça outra vez um bocadinho. Isso. Até sentir que ele começa a ficar disponível quando você usa a rédea direita. E a perna direita. Suave. Ou... Se ele resistir, fica a mexer os dedos até ele se descontrair. Isso. Agora. E um bocadinho a vara atrás para ele não se perder. Mas a vara suave. Toca. Toca a vara. Isso. Devagarinho. Tem que ser mais levezinho. Porque ele é fino. Depois exagera. Percebe? É que às vezes se mete vara, também mete contração. Não é? Mete tensão. Portanto, tem que ser devagarinho. Sentir que a vara a vai ajudar e não que a vara a vai prejudicar. Oh, boa reação. Uma festinha quando ele faz estas reações exageradas. Isso. E pode fazer uma transição ao passo. Ou seja, ir ao passo para o aligerar. Isso. Agora uma transição ao passo. Era isto que eu estava a ver. Isso. Agora devagarinho no passo. Oh, calma. Isso. E agora outra vez troca. Isso. Oh. Isso. Oh. E agora passa outra vez. Isso. Isso. E aligerá-lo. Isso. E aligerá-lo. Isso. Depois quando sentir bem, troca outra vez. Isso. Tem que o montar de uma maneira que você esteja sempre numa zona um pouco confortável. Não pode ir também a sentir que vai a perder o controle. Tipo, se eu quero parar, se não consigo parar, também não é muito bom. Está bem que se possa fazer isso durante um certo período, mas tem que sentir que vai isso. Vai aqui. Vai aqui. Ligeiro aqui. Não mais que isso. Não mais que isso. Bem. Ora. Aí está. Ora. Agora outra vez troca. Vagirinho. Até que a uma certa altura, quando você fizer meia paragem, ele já responde e está fácil. Então, primeiro ir fácil. Agradável. Porque à medida que vai sentindo que ele está disponível, pode pôr mais impulsão e pode tocar com um bocadinho de cavara, mas tente primeiro ter agradável. Ora. Agradável. Ou seja, só vou pedir para construir preservando a descontração. E não que quando ponho expressividade fique com o cavalo contraído. Porque senão também essa expressividade não é boa. Porque não tenho ligeireza. Não é? Bem. Exato. Exato. Good. Aí está. Muito bem. E este cavalo melhorou muito. Parabéns. Porque este cavalo está a uma grande diferença. Melhorou muito. O trabalho que vocês têm feito tem sido ótimo. Super. Vejo uma grande diferença no cavalo. Já não o via. Mais coordenado. Mais ligado. E o cavalo era muito complicado no equilíbrio. Ela fez um grande trabalho. O cavalo não conseguia fazer uma transição. Mas eu também quando o vi já foi para aí há uns quatro meses. Hã? Uns três ou quatro meses. Mas muito bem. Está a fazer um trabalho ótimo. Vai estar aí tudo bem. Faça uma transição também ao galop. Mas agora bem. Agora um bocadinho passo para ele respirar. Muito bem. Uma grande diferença. Eu estou a ver uma enorme diferença. Já não o via. Já não o via. Já não o via. Há muito tempo. Vejo muito bem. Não é? Bom trabalho. Boa. E como ele é um bocadinho mais difícil para a direita. Não é? Você para a esquerda consegue já controlá-lo bem. Como ele para a esquerda ele vai se agarrar à rédea direita. Você consegue mexer aqui o redondo porque tem a sua rédea direita. Aqui, como ele faz força na direita e a esquerda está um bocado solta. Quando você agarra à esquerda ele tem a tendência de ir logo com a cara para a esquerda. Portanto, ainda não aguenta o mesmo trote para a esquerda que para a direita. Aqui é que é mesmo pô-lo só. Dar-lhe posição e descontração. Posição e descontração. Primeiro a posição e descontração. E depois então mais energia e ir tentando ver quanto é que eu posso avançar mais para ter expressividade e ao mesmo tempo preservar a descontração. Muito bem. E está-se a esticar muito menos. Pois é. Porque ele antigamente não ia para aqui com o passo. E agora já está a perceber. Agora começa a ter força para acartar. Aquela coisa da corda do pescoço. Não sei se você ainda usou algumas vezes, mas a corda do pescoço. A corda no pescoço é este cavalo que faz-lhe bem. Bem. Opa. Opa. Grande diferença mesmo. Mas enorme. Não é um bocadinho. Esta é mesmo enorme. Ainda não está como a gente quer, mas está no caminho certo. Está. É isso é que é importante. Está no bom caminho. A reação à vara muito boa. Muito bem. Muito bem. Muito boa a reação à vara. Muito boa. Muito bem. Está top. Depois vai em frente. Perfeito. Este faz o critério à vontade. Bem. Não é? O critério daqui a este tempo já vai estar... Bem. Abriu a rédea direita com calma. Isso. Isso. Acontecendo que ele vem por aí acima, rédea de abertura e perde na direita. E a esquerda não deixa muito a cara vir para a direita. Isso. Até sentir que lhe pode fazer uma festa na rédea direita. Com a rédea direita. Isso. Uma festa do lado direito. Isso mesmo. Bem. Bem. Exato. Mandará que ele perceba que você pode soltar a rédea direita e ele fica na rédea esquerda. Agora na direita. Mandará que a espalha na direita não venha muito para a direita. Isso. Bem. Agora ligeira à direita. Bem. Bem. Muito bem. Exato. Exato. Muito bem. É isso mesmo. Até que assim você descansa o braço também um bocadinho. Está vendo? Também descansa um bocadinho. Isso. Good. Good. Muito bem. Ok. Até a cabeça. A rédea direita. Abertura. 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 Calma. Ariane. Até a cabeça. Porque ali o cavalo perdeu o equilíbrio e você vai atrás dele quando faz isto assim. Deixe estar. Ok. Calma. Deixa eu respirar um bocadinho. Podemos ir ele para a esquerda. Muito bem. O cavalo está a ganhar uma... Uma agradável surpresa. Uma coordenação muito boa. O galopo ele sempre teve, mas o passo e o trote estão a ficar ligados com... Está bem. Não aguento. Então, Pedro. Está tudo? Ela tem posto o cavalo a trabalhar no ginásio. Já não é só fazer dressage. O cavalo vê-se uma grande diferença na forma física do cavalo. Hã? Há uma grande diferença. Não, é o outro. Agora tem o David. Hã? Tem feito lições diferentes. O cavalo está com uma forma física completamente diferente. Você tem trabalhado a parte de... Não é só a técnica, mas também de... Não é? Hã? 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 Vai lhe dar um bocadinho uma encurvação natural para a esquerda. Exatamente. Vai querer cair para cima da rédea direita, ok? Exatamente. Por isso é que... Ele vai passar à esquerda e espadua-se à direita. Por isso é que a espada... Tem que controlar a espada à direita. Como ele vai se pôr nesta posição assim, não é? Assim. Aqui é que vai ser importante a sua rédea de abertura e a sua perna... A sua rédea de abertura à direita. E a sua perna à direita, a dizer-lhe, endireita-te um bocadinho... Mais como se você quisesse galopar para a esquerda... Que a cara na direita, a espada-se para a esquerda e a garupa para a direita. Está a ver? É pôr ao contrário? Pôr a espada... Que é pôr cara na direita, cara para a direita... Portanto, ele aqui, quando você usar a rédea direita, ele vai querer subir, ok? Portanto, abrir a rédea direita e perna à direita, a dizer ao cavalo... Isso. Vem para aqui. Isso. E agora daqui o galope. Tentar encontrar o galope aqui. Isso. E agora com a sua cara como se quisesse encurvá-lo para a direita. Abra a rédea direita e a perna à direita. Até encontrar a encurvação à direita. E poder soltar a esquerda. Isso. E a sua perna à esquerda a tentar empurrar a garupa para a direita. E a sua rédea direita a trazer a cara para a direita. Bem, bem, bem. Eita. Eita. Está a sentir isto ou não? Isso. Agora saia da parede e vá à direita a pensar em encurvá-lo para a direita. Encurvá-lo à direita. Encurvá-lo à direita e a garupa para a direita. E a garupa para a direita. Como se quisesse fazer uma acendência à perna esquerda. Garupa para a direita. Garupa para a direita. Outra vez. Isso. Agora venha outra vez para a paralela. Ok. Ou faça um círculo primeiro a tentar pôr a cara na direita. Isso. Cara na direita. Cara na direita no círculo. Cara para a direita. Abra a rédea direita e perna direita. Isso. E solta a rédea esquerda. Solta a esquerda. Mesmo que ele suba. Mesmo que ele suba. Solta a rédea esquerda. Isso. Agora venha à direita. Com a cara na direita. Isso. Perna direita. Good. E agora círculo para a esquerda com a cara na direita. Círculo para a esquerda com a cara na direita. Círculo para a esquerda. Abra a rédea esquerda. Círculo para a esquerda. Isso. E vá virando para cá. Isso. Vai virando para cá. Com a cara na direita. Cara na direita. Ora. Até conseguir perceber que ele se aligeira à direita e que vai começando a endireitar-se. Isso. Isso. Está a sentir ele a querer ficar comprido à esquerda. Ok. Agora vá à direita. Isso. Cara na direita. Abra a rédea esquerda e perna esquerda. Bem. Olha aí está o cabal direito. Ah. Outra vez. Círculo para a esquerda com a cara na direita. Cara na direita. Abra a rédea direita e perna na direita. Ok. Não faz mal. Mesmo que ele suba avance. Isso. Avança e vir. Bem. Bem. Até sentir que as espadas vão para a esquerda. E que a garupa vai para a direita. Bem. Bem. Isso. Aí está o cabal. Aí está. Agora venha à direita. Aqui ela é capaz de querer cair no trote. Mas não faz mal. Anda à direita. Bem. Aí está o cabal direito. Aí está o cabal direito. Está a sentir isto? Está a sentir que está a começar a corrigir o ínguer, o parça. Outra vez. Isso. Cara para a direita. Círculo para a esquerda. Isso. Cara para a direita. Círculo para a esquerda. Ora. Solta a rédea esquerda e uma festa do lado esquerdo. Festa do lado esquerdo. Bem. Para a espada à esquerda, vir para a esquerda. E cara na direita e perna na direita à frente. Good. 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 E agora vá à direita. Ora. Ora. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sopa. Ok. Muito bem. Agora vem à direita. Hã? Agora já ele vai mantendo. Hã? Agora vim à direita. Hã? Bem. Outra vez. Isso. Outra vez. Vá. Tentar fazer uma espada adentro. Com a cara na direita. Com a cara na direita. Espada adentro. Espada adentro para a esquerda, com a cara na direita. Espada adentro para a esquerda, com a cara na direita. Isso. E perna esquerda. Pode vir. Espada adentro para a esquerda, com a cara na direita. Um bocadinho. Isso. Cara na direita. Isso. Bem. Agora ligeiro. Agora ligeiro. Ok. Agora está a vir o outro. Agora está a vir o outro. Vem a confusão. Vá. Cara para a esquerda. Venha à direita. Cara na direita. Espada adentro para a esquerda com a cara na direita, se conseguir. Bem, bem, bem. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. Bem, bem. Super, super. Bem. Isso. Isso. Super. Bem, bem, bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem montado. É isto mesmo. Muito bem. Ok. Um bocadinho de trote. E passe para você descansar um bocadinho. Eu sei que isso está aí um bocado complicado. Ok. Um bocadinho de passe. Ok. Passe. Muito bem. Está a ver este exercício. Foi o que vai fazer com que você o indireito. Porquê? Porque a sua tendência estava a ser o quê? Estava a ser... Como ele põe a garupa aqui, estava preocupado em trazer esta rédea para aqui e esta perna em palo para lá. Então ele... Quanto mais puxava para aqui, mais ele vinha para dentro. É mais a dizer... Não, não, não. Eu quero é que as espadas venham para aqui e que a garupa vá para o outro lado. Agora você que teve o cabelo super reto e a uma certa altura já estava a ficar ligeiro na rédea direita, não é? Ok. Tem de sentir o que é que tem que... Como é que tem que usar para a outra coisa andar para a frente. É? 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 É?